Música Gravado em meu olhar, olhando altitudes Desobediências E o que me faz sentir piruetas nos pés Ergue-me nas mãos Gravado em meu olhar, olhando altitudes Desobediências E o que me faz sentir piruetas nos pés Ergue-me nas mãos Um menino e me ligo As cirandas em que nunca Nunca imaginaria as margens rodar De repente me equivocou Onde rodas precisar Pela via rádica Não mais rodar, rodar, rodar E o que me faz sentir piruetas nos pés E o que me faz sentir piruetas nos pés Me sinto um corpo aberto Não há chave que me tranque Nessa idade convenção Que povo não vai usar meu corpo Levo nada em minhas mãos Só uma rua responsável São de bolsos e de sonhos Uma alegria Gravado em meu olhar Gravado em meu olhar, olhando altitudes E o que me faz sentir piruetas nos pés E o que me faz sentir piruetas nos pés Perdão em meu olhar, olhando altitudes E o que me faz sentir piruetas De repente me faz sentir piruetas nos pés Em seguidor A Viol Mobilbras Digbaja Você ouviu